e fala galera bacana bom nesse vídeo vou te ensinar a como fazer um fechamento correto para impressão então fique ligado nesse vídeo não pule o vídeo para frente porque esse é um dos vídeos que vai te ajudar muito né até mesmo porque é um momento muito importante o fechamento de um arquivo para impressão vamos lá antes de iniciarmos peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito basta rolar o vídeo um pouco para baixo clicar no botão vermelho ativar o sininho compartilhar o vídeo com seus amigos a não se esqueça de deixar o seu like o seu comentário que é muito importante para o canal dando sequência aqui ao vídeo eu peço a você que se atente a alguns detalhes vamos fechar todo esse painel e nós vamos fazer a configuração novamente primeiro você vai habilitar o painel de os objetos então vem aqui em objetos é o gerenciador de objetos e pronto está aqui e o outro é esse aqui ó você vai vir aqui em editar localizar e substituir ótimo então esses dois painéis são muito importantes tá bom isso aqui é chamado de janela de encaixe as janelas de encaixe elas também estão aqui em janelas janelas de encaixe tá legal ok então vamos lá e se porventura né você tá iniciando agora você vai ter um pouco de dificuldade por isso eu estou dizendo bom para você não fechar esse vídeo não pular não passar para frente não colocar aí em 2x preste bastante atenção então tô aqui com dois arquivos né esse arquivo das da esquerda e o arquivo da direita e essa impressão é de uma filipeta que é frente e verso porém aqui está em uma única página você vai precisar de duas páginas a página frente uma página verso porém todo o procedimento eu irei fazer dentro de uma página para acelerar o meu processo vamos aqui desagrupar todos eles andam control o para desagrupar já pronto e o primeiro detalhe que você precisa se atentar é que existe aqui um botão é uma opção né com chamada propriedades do documento essa função aqui em todas as propriedades deste documento que você está trabalhando desde o perfil de cor o tamanho orientação de página até o conteúdo de recorre aqui ó número de objetos tudo contorno preenchimento efeitos textos tudo está aqui dentro aqui em cima você tem inclusive como mudar o autor mudar o assunto título tudo desse documento então isso é bem legal você consegue enviar um documento com toda essa ficha técnica para uma outra pessoa detalhe aqui sabendo que nós temos isso nós precisamos de uma checklist então vamos lá eu vou colocar aqui no canto texto texto cor cores e efeitos são as nossas três observações tá legal texto eu errei ali em cores né texto cores e efeitos beleza vamos começar então pelos textos todos os textos precisam ser convertidos em curvas para isso eu sugiro que você salve um novo documento com nome final ou com nome é impressão ou arquivo fechado para que para que para que você tenha um arquivo original editável partir do momento que você converter os textos em curvas você não vai conseguir mais alterar o texto tá legal porque porque se eu pego aqui ó eu pego menos aqui eu consigo editar mas uma vez que eu vim aqui clicar com o botão direito converter em curvas eu não consigo mais eu não consigo mais editar se eu convertei em curvas olha só acabou não consigo mais editar tá legal então precisa se atentar a isso o primeiro passo é você converter os textos em curvas então você pode selecionar aqui os seus textos todos os textos e converter todos eles em curvas dando um ctrl q ou botão direito e você vem converter em curvas pronto faça isso com todos os textos e como que você vai saber se tá tudo convertido em curva clicando com o botão direito propriedade do documento aqui em propriedade do documento você tem estatística de texto a estatística de texto conta como um texto ainda está presente aqui dentro do meu documento e esse texto é uma fonte arial né então eu vou pegar aqui ó e já tem um texto aqui que é esse eu vou converter ele agora veja só se eu clicar com o botão direito propriedade do documento acontecendo aqui embaixo eu vou ver que agora está sem objeto de texto nesse documento quer dizer que tá tudo ok então na nossa checklist essa parte do texto já foi concluída e vamos lá então para parte das cores uma observação tá existem aqui é duas paletas que são as mais utilizadas que são que a paleta se mic e tem também a paleta rgb se eu explicar para você a diferença das duas é só tomando uma água a paleta se mic ela é uma paleta para impressão né essa sigla se mic vem de cian magento e ela e black tá então é para impressão é o que você vê impresso geralmente é nessa cor e já a rgb e é uma paleta específica para monitores parte do digital tá então fica essa dica aí para você se você vai trabalhar com impressão já comece criando seu documento com o modo de curso em mic e vai fazer para o digital o digital começa com rgb tá legal então essa é uma dica importante para você legal agora que você sabe disso nós vamos aqui fazer o seguinte vamos clicar com o botão direito propriedade documento e vamos procurar por cores rgb ó aqui nos textos tá tudo ok e aqui nas imagens tá tudo ok tudo sem mic e agora aqui no preenchimento e no contorno eu tenho preenchimento 39 cores contorno 11 e como que nós vamos fazer para alterar essas cores aqui você pode fazer isso manualmente pressionando f11 vindo aqui ó você tem é a sua paleta que tá mostrando que rgb tá vendo mas você pode mudar para semig então beleza só que fazer isso manualmente dá um trabalho então nós vamos utilizar aqui gerenciador para isso eu vou aqui ó em localizar e substituir que eu peguei esse painel em aqui ó em editar localizar e substituir e nós vamos fazer o seguinte nós vamos marcar modelo de cor ou paleta em seguida nós vamos marcar aqui ó modelo de cor específico nós queremos encontrar a cor rgb marca ela aqui aqui ó e aqui nós temos a paleta qual nós vamos substituir e nós vamos pegar localizar a rgb e substituir por semig nós queremos pegar aquilo que que contém né perfil de cor rgb e mudar para paleta padrão que nós queremos para impressão aqui embaixo nós vamos marcar nós queremos substituir tanto do contorno preenchimento né quanto do preenchimento de malha então vou aqui agora embaixo e localizar tudo e localizou tudo para mim e agora eu venho aqui em substituir tudo vou dar ok e tudo certo e o problema de você começar um documento com uma paleta e depois converter é que você tem uma alteração de cor as duas paletas tem uma tonalidade é uma mais aguçada que a outra né mais viva do que a a outra então isso pode causar alguma alteração de cor então tome muito cuidado tá quando você estiver utilizando imagem converta a imagem em bitmap então você vai entrar aqui dentro do power clip e vai converter isso aqui para bitmap tá no meu caso a imagem já está dentro do padrão eu vou até entrar aqui dentro e olha só ela já está dentro do padrão tem mic mas eu vou converter novamente só para vocês verem convertir então tem que estar sem mic 300 dpi e outro detalhe então as cores aqui já estão corretas outro detalhe é os efeitos para saber se as cores estão corretas mesmo você clica aqui em propriedade do documento vem aqui ó semic semic e aí você tem semic aqui nas imagens as cores também tudo certo beleza e agora o seguinte nós vamos para parte do efeito eu vou fazer assim ó e eu vou clicar com o botão direito propriedade e vou buscar efeito aqui ó efeito não aqui estilo né efeitos eu tenho um power clip e tenho transparência o power clip não é problema tá mas vamos converter ele também em bitmap só então convertei em bitmap do ok tudo certo outro detalhe e nós temos transparência que essa parte aqui então eu venho em bitmap converter a transparência em bitmap vem aqui ó marco sem mic 300 de dpi e do ok legal aqui ó vamos ver se a transparência é transparência então eu venho em bitmap converto e dou ok e vamos lá propriedade e a vamos em efeitos ó efeitos tem estilo de efeito neste documento dá um ok então tá tudo certo tudo fechado só que eu posso fechar também legal agora que nós temos nosso arquivo fechado precisamos colocar cada um em uma página específica eu vou aqui criar uma nova página eu criei uma nova página a primeira página vou renomear ela eu vou colocar aqui frente e a segunda página eu vou renomear ela chamando de verso e pronto agora vamos lá vou fazer o seguinte seleciona o verso do encontro g seleciona a frente do encontro g pego o verso do encontro um encontro x e aí eu pego a frente aqui aperto p só para ela ir para a posição venho no verso e colo o verso com o control v eu tenho frente e verso frente e verso legal tudo certo aqui agora nosso arquivo pode ser salvo em cdr enviado para gráfico se você preferir enviar em pdf tranquilo pode ensinar também primeiro você precisa certificar de um detalhe para que não ocorra erro no pdf você vai fazer o seguinte o seu arquivo é 10 por 20 a sua arte tem que dar exatamente 10 por 20 não deu 10 por 20 aqui por quê primeiro porque eu converti esse texto aqui ó essa imagem em e é em bitmaps então ela saiu um pouco para fora tá legal ela pulou um pouquinho ali para fora infelizmente aqui o corre tá tendo esse probleminha então olha lá como ela tá um pouquinho mais para fora na altura ela tá sete pontos e eu posso até vir aqui tirar esse sete e aqui na largura e também e ó deu errado aqui embaixo é porque eu mexer aqui ó então deixa eu colocar aqui 20 e pronto no cadeado e aí é tão certinho e vamos lá no verso observar também o verso e ao verso na altura passou um pouquinho por conta desse efeito aqui ó eu vou selecionar ele colocar 20 e pronto e ainda não era ele deixa eu ver e aí é ele sim ó eu vou colocar aqui ali tá certo aqui também deixa eu ver então o que que é não era ele e tem alguma coisa que está passando uma outra forma de você visualizar aqui em aramado e aramado você consegue ver aqui o que dá para fora achei ó então vou levar para dentro e aí é prontinho e prontinho vem aqui agora aperfeiçoado e vamos dar um controlar e agora está certo e olha só para você publicar agora em PDF ou seja exportar em PDF você vai vir aqui no menu arquivo e vai na opção publicar em PDF dentro dessa opção você vai colocar aqui o nome do arquivo vamos colocar aqui aqui filipeta a filipeta aula eu vou colocar na frente impressão para identificar que esse arquivo já se trata da impressão não vou mexer no tipo de arquivo aqui eu vou colocar exatamente PDF x1 a 2001 então você tem aqui essa opção você vai em configurações e só certifica de que se aqui em questões tem alguma questão pendente se não tudo certo se tiver corrige e volta para cá para configurar novamente em cor você tem aqui o modo de cor coloca se mic e dá um ok agora você pode salvar escolha que o diretório que está a pasta do seu cliente mantenha sempre tudo organizado para se o cliente chegar a solicitar um arquivo a gráfica você tem aqui para estar modificando alterando fazendo o que for preciso para entregar o quanto antes para o seu cliente ou para gráfica tá bom mantenha sempre tudo organizado no mais é isso é isso aqui que você precisa saber sobre fechamento de arquivo claro que existe outros estilos de fechamento de arquivo como é fechamento de arquivo para laminação fosca verniz localizado tem diversas outras aplicações que você precisa fazer com algumas etapas diferentes aqui mas que dá todo diferencial dentro de fechamento tá bom no mais nós temos também um curso de core o completo do básico avançado para te formar te capacitar da melhor forma possível tenho certeza que assim como diversos dos nossos alunos hoje trabalham para si próprio tem as suas empresas você também poderá chegar este nível poderá trabalhar na sua casa montar a sua empresa precisa pegar um cliente sem se assustar com o serviço né porque você vai estar pronto para executar porque você vai sair do curso ó top de linha então se quiser conhecer mais sobre o curso dia 16 nós estamos abrindo vaga para nova turma fique ligado para você não perder essa oportunidade na descrição desse vídeo vai estar o link da fila de espera para você não perder mas nós também temos o plano anual onde você tem ali a oportunidade está tendo acesso total dentro dos modos do cruz do curso para poder estudar do início ao fim sem nenhuma interrupção tá bom se quiser saber mais também todas as informações na descrição desse vídeo para você no mais é isso agradeço a sua atenção espero que você tenha gostado deixe o seu like seu comentário dizendo que você achou do vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos se gostei se você ainda não é inscrito se inscreva também no canal no mais nos vemos no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí